Tiro de traçante, cortando a favela, fazendo rasante E ela faz história, o meu molito, uma oricora e vários tanques Profissão amante, ela é parte band, praticante Em sentar com um bondão gigante Uh, curte alguns princesas, me baila a vida, vem Vem dar um corte na garrafa colorida Vem desfrutar do melhor que tem dessa vida DETEM, CARLOS, R.V. Curte alguns princesas, me baila a vida, vem Vem dar um corte na garrafa colorida Vem desfrutar do melhor que tem dessa vida Um esquisado em menade, ccação amante Uh, curte alguns princesas, me baila a vida Vem dar um corte na garrafa colorida Vem desfrutar do melhor que tem dessa vida Um esquisado em menade, ccação amante Uh, curte alguns princesas, me baila a vida Nixon Tira de traçante, busca na favela Faz tudo as antes, dela faz o gole Comer o molhito, maulho, cara e vários cantos Provisão amante, ela é patiante, patiante Vem tentar com bondade, grande Vem dar um corte na garrafa com a unida O de fita do melhor que tem da família Eu me esqueci de fazer o gole Vem dar um corte na garrafa com a unida Vem dar um corte na garrafa com a unida Vem desfrutar do melhor que tem nessa vida O esquisar de homenagem que essa linda O dia bom despedida, que bala a vida, vem Vem dar um corte na garrafa colorida Vem desfrutar do melhor que tem nessa vida O esquisar de homenagem que essa linda, vem O dia bom despedida, que bala a vida, vem PH da Serra Vem pra ficar, vem pra fazer história, porra